O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, hospitalizado por causa de dores abdominais, recebeu alta neste domingo. Em uma coletiva de imprensa, a ministra da Defesa, Lindy Wei Cizulu, informou que o líder de 93 anos foi submetido a uma laparoscopia e passa bem. Nunca houve nada de errado com o ex-presidente Mandela. A razão pela qual ele foi internado foi um desconforto que estava sentindo há algum tempo. Ele está bem. Na realidade, vi algumas fotos no jornal hoje e desejei que tivessem publicado fotografias mais recentes dele. Mandela está bonito, muito saudável, está ótimo. A laparoscopia é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo da cavidade abdominal.